NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo um Speed Art, onde eu vou aqui bater um papinho com você sobre alguma coisa interessante, sobre pintura digital, ilustração, desenho, a carreira, a vida, o universo e tudo mais. Com que autoridade eu não sei, eu estou me propondo a fazer isso e até então está dando certo. Espero que eu não fale muita bobeira, espero que você consiga absorver alguma informação útil daquilo que eu estou falando aqui para vocês. A ideia hoje é começar suas ilustrações de uma maneira inusitada. Para vocês verem o que eu estou fazendo aí, se você não está reparando, eu estou usando a ferramenta Laço, o Laço Tool, para fazer aí toda a organização dessa cena. Eu não tinha muita ideia, eu sabia que eu queria uma torre e um carinha em cima de uma torre e eu inventei um caminho. Caminho é uma coisa boa para você começar uma cena, porque o caminho é um caminho, é um lugar onde as pessoas passam e você tem um mínimo ali de ideia de direção, né? Você vai de um lugar para o outro, então você meio que cria um caminho para o seu olhar também, não só para as pessoinhas imaginárias andarem em cima. Isso que é o poder, galera, de ambientes. Ambientes têm a capacidade de contar histórias completas, só por estarem ali e por você colocar naquele lugar itens e elementos que façam sentido. Uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram aqui é Guilherme, como você tem tamanha precisão com a ferramenta Laço? E eu não sei, eu me fico realmente assustado que vocês acham que eu tenha tamanha precisão com o Laço Tool. O Laço Tool é uma ferramenta muito confortável de usar, se você não for usar ele devagarinho, acho que o problema é isso, quando você vai devagarinho com ele, a sua mão fica tremendo e você faz umas coisas estranhas, então eu tento realmente soltar a mão bem rápido e fazer formatos com linhas contínuas e longas, sabe? Tipo, eu não sei se a sonorização ajudou, eu acho que não ajudou nem um pouco, né? Os barulhinhos, mas tudo bem. Eu desenho fazendo barulhinhos, mentira, eu não faço. Talvez eu faça às vezes, mas não é minha culpa, é um hábito. Acho que é culpa do meu pai que quando vestia a roupa em mim quando eu era pequeno, ele fazia barulhos pra... Bom, pra me animar, e a menina me animava bastante a botar a blusa quando ele fazia... E... Sabe quando a mão passava? E isso é uma coisa que... Que do meu pai ficou em mim e eu gosto bastante de fazer uns efeitinhos de vez em quando. Põe os efeitos sonoros na sua vida, a sua vida tá meio sem graça, põe os efeitos sonoros nela. Essa é a sabedoria de meu pai trazida aqui pra vocês. Eu não sei se ele aprova essa mensagem, mas eu aprovo. Então, galera, deixa eu continuar aqui, já não posso me perder na bobeira. Esse que é o problema. Eu tento fazer esse canal aqui ser um conteúdo sério, vocês não sabem, mas é muito esforço pra não ficar só falando bobeira. E... Mas então, a proposta inicial, né, dessa ideia é que você dê um início pras suas pinturas de uma forma diferenciada. Por quê? Eu falo bastante aqui de processo, de ter um processo, de que quando você tem um passo a passo, você consegue cumprir um checklist, né, daquilo que falta pra você terminar na sua ilustra e você não ficar tão perdido. Porém, depois de um tempo, já seguindo uma certa rotina, você pode se ver entrando num problema contrário, né? Você meio que vai estar numa rotina e isso é um empecilho pra você começar a desenhar, porque você já meio que sabe o que vai acontecer, você já não tá tão animado assim. Ou o seu processo tá te atrapalhando, né? Você acabou ficando viciado no processo e isso também é um problema. Então, nesse aí, eu tentei começar de forma diferente. Apesar que muitas vezes eu já chego fazendo isso, principalmente quando é um estudo de cor, eu normalmente já vou no laço tudo direto, mas eu não sei o que vocês fazem, né? Muita gente começa prioritariamente fazendo um rascunho, né, com um brush ou alguma coisa assim, meio que desenhando as formas, os traços, né? Então, o meu desafio é você pensar em formas, pensar no shape, pensar no contorno, na periferia ali, no periférico, em todo o perímetro daquela figura que você tá desenhando. A pedra, né? Pensar no shape que ela ocupa dentro da sua peça. E shape é uma coisa importante, galera, quando a gente fala de design. Não é a coisa mais importante, mas é uma coisa importante. Muitos personagens são visíveis e são interessantes, né? Por exemplo, o Bob Esponja é um quadrado. Porque eles têm um shape interessante, né? Eles têm um formato básico interessante. E a minha ideia é que todos os objetos dessa cena tivessem um formato básico que fosse legalzinho, pelo menos, né? E o Blasto 2, eu acho que ele é muito mais convidativo pra você pensar no perímetro, né? Pensar no shape do que o pincel. Acho que, às vezes, isso pode acontecer. Lógico, galera, é sempre que a gente fala desse tipo de coisa. Existe muito daquele elemento pessoal, daquele elemento individual de cada pessoa. Então, individual de cada pessoa é ótimo, né? Pleonasmo, mais pleonasmo, por favor. O que eu espero mesmo, com essas mensagens que você tem aqui, é que você experimente, que você arrisque, que você faça uma coisa diferente no digital. Que você consiga perceber que tem muita coisa legal ainda pra fazer. mesmo que você já tenha um certo começo aí na arte, né? Tem muita coisa maneira pra aprender e pra fazer e pra desenvolver. E vocês sabem que cenário, pra mim, é uma dificuldade, porque eu normalmente tinha um foco muito forte em personagens. Mas eu descobri uma coisa muito interessante. Todos os meus esforços de colorir os personagens, pensando nos tons de iluminação e fontes de luz, serviam pra mim de uma forma muito boa. porque agora eu consigo aplicar todos esses conceitos de iluminação, fontes de luz e luz rebatida e não sei o quê, que eu antes aplicava somente no personagem em relação ao seu contexto, eu consigo aplicar isso no contexto inteiro agora. Então, todas as pedras têm a relação da luz do chão, têm a relação da luz do sol que tava tendo de lá, têm a relação da luz mais ou menos azuladinha que vem do céu. E todas aquelas coisas que a gente também já conversou no vídeo do Tastanhari com a tocha nessa semana, né? em tantos outros. Então, eu acho que isso é legal. O cenário, quando você começa a desenhar cenário, você tem uma base de pintura, você consegue fazer umas coisas interessantes também. Eu acho que isso é muito legal, galera, essa troca de habilidades que você pode ir cultivando, talvez em momentos diferentes da sua trajetória, né? Todo artista tem essa trajetória. Eu acho isso que é muito interessante, né? Ninguém tá pronto. Tá todo mundo andando sempre, né? Se estivesse todo mundo pronto, já teria isso aí. É muito fácil. Eu acho que... Ah, é por isso que o pessoal do Iconic lá, eles usam a metáfora do barco, né? Ele chama a galerinha de Marujos. Acho tão legal, né? Tão legal ser chamado de Marujos. Se você não conhece o Iconic, eu recomendo pra vocês mesmo que vocês procurem, porque é muita coisa legal. E ele também oferece uns cursos maneiraços, assim, sobre a independência até, né? Financeira e artística. O cara é muito bom, Ricardo Lira. Acho que é Ricardo Lira o nome dele. É muito bom, muito legal. Vou deixar também linkado aqui no doobidoo ali de baixo pra você dar uma olhada em todos esses conteúdos legais, galera. Eu acho que a gente tem que... Sempre que achar alguma coisa que realmente é interessante, tem valor digital, eu acho legal quando a gente compartilha isso, porque a gente dá a chance pra outras pessoas terem contato com aquilo que você acha legal. Então, por isso, este vídeo, olha só. Olha o jabá, né? Como a gente consegue juntar um jabá nas coisas. Esse vídeo vai ter um propósito, galera. Eu nunca peço muitas coisas no vídeo, porque eu tô mais preocupado em contar aquilo de legal que tem aqui do que pedir coisas. Mas hoje eu queria pedir algo pra vocês. Vamos tentar bater um recorde de likes aí? Eu acho que vai ser maneiro. O mínimo que eu posso ter no vídeo é mil likes. Porque a gente tem bem mais de mil views por vídeo, uns 5 mil, 6 mil, 8 mil aí, nesses vídeos de speed art, né? Que não são, assim, tão populares quanto vídeos de... De tutoriais. Mas, mesmo assim, eu acho que se a gente conseguir bater 1.200 likes, vai ser um negócio incrível. Então, eu conto aí com a sua ajuda, com o seu poder de apertar o botão do mouse e dar esse help pra nós aí. Porque, realmente, galera, eu tô pela primeira vez, assim, na minha vida, realmente levando a sério o canal. Levando a sério toda a possibilidade de coisas legais que dá pra gente construir aqui. Com uma mini comunidade, né, na internet. E eu tô louco pra desenvolver um milhão de coisas divertidas aqui. E também fora do YouTube, né? Nas páginas e em outros lugares. Meu coração, meu coração está repleto de alegria. De esperança e de possibilidades. E de energia, galera. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu vejo muita gente falando que quando vê meus vídeos tem vontade de desenhar. Eu fico felizasso de ouvir isso. Porque eu acho que isso é o mais importante. A gente precisa de energia pra fazer essas coisas. E energia é motivação. Motivação é a disposição pra ir atrás dos seus sonhos. Isso, pra mim, é motivação. E pra ter essa energia a gente precisa dessa mobilidade. Ter energia sozinha é meio difícil. Mas se a gente tem uma comunidade de gente que tá em volta dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais artísticos, eu acho que a gente consegue evoluir muito mais. Então, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse desenho. Eu gostei bastante desse resultado. Eu sinto que eu consegui criar uma espécie de sensação do dia mesmo, né? Sensação de ambiente. E isso é o objetivo. E é isso aí, nerds. Este é o nosso desenho. Espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que você tente aí, no conforto da sua casa, fazer um desenho com uma técnica diferente, usando o laço, não usando o rascunho inicial, tentando fazer uma coisa diferente. Mas, Guilherme, se ficar feio... Se ficar feio, você aprendeu. Isso que é o importante. O importante é você fazer. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você erra, mais você melhora. Beleza? Então, novamente, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, aqui mesmo, no canal do Palavra Nelod. Valeu e falou. Fica aí com mais dois vídeos, tá bom? Beijo.